Nível 4 é muito OP em Baldur's Gate 3 e eu quero mostrar 4 builds nível 4 pra você fazer bem cedo e ser muito quebrado dentro do jogo, tá? Lembrando que versões mais atualizadas pro nível 12 eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos começar aqui com o Monge. Meus amigos, Monge nível 4 é um negócio absurdo. Você vai dar 30 de dano e vai derrotar a maioria dos inimigos aqui, cara, porque no Ato 1 não tem inimigos com muito HP. Além de você dar 2 golpes por turno nesse nível, tá? E começando com o Monge, o que a gente tem de vantagem logo de cara? A gente já tem vantagem aqui com artes marciais, que toda vez que a gente causa um ataque desarmado, a gente pode causar mais um como dano extra, como ataque bônus. Então colocando aí 17 de força no Monge vai ser útil pra gente, tá? Porque a gente vai usar o talento da taberna. E bom, seguindo aqui pro Monge nível 2, a gente vai pegar mais algumas coisas aqui também que são bem legais pra Monge. No caso a gente já vai ter acesso à defesa paciente, que a gente pode usar por um turno e aumentar um pouco a nossa defesa. Mas o mais útil do Monge vem agora quando a gente pode pegar a nossa especialização. Desviar projéteis pra pessoas que atirarem na gente, a gente pode mandar a flecha de volta, o que é muito legal. E o caminho da mão espalmada, que nos permite vários golpes de 14 de dano, por enquanto, tá? Já já a gente vai dobrar esse dano. Quer dizer, agora no nível 4 a gente já vai dobrar esse dano, tá? Que no caso é onde a gente vai pegar a queda lenta, né? Que a gente pode cair mais devagarzinho. E aqui no talento a gente vai pegar o anarquista da taberna. Só isso aqui, só o anarquista da taberna vai te permitir ter 18 de força, dobrar o dano que a gente causa e dobrar a chance de acerto. Então nível 4 você já vai estar com 90% de chance de acerto, cara. Então é algo extremamente roubado e forte no jogo. E como vocês podem observar aqui, eu estou com 28 de ataque. E não tenho nada na minha build. Então vale muito a pena você investir no monge. Agora, falando um pouco do clérigo, pra gente montar ele forte em nível 4, a gente tem algumas coisas bem legais do clérigo também. Que principalmente pegando o domínio da luz, que a gente tem o sinal protetor, que permite com que a gente consiga fazer os inimigos errarem golpes na gente. Já de cara, né? A gente pode escolher isso nível 1. O que é muito legal, né? E upando um pouco mais o nosso clérigo aqui, deixando a nossa sabedoria no 17, pegando um pouco de história, ou o preparo físico também é útil. A gente tem acesso no nível 2 já a uma habilidade muito, muito poderosa aqui pra clérigo. Que é o brilho da alvorada. O brilho da alvorada dá de 3 a 21 de dano, só que numa área absurda. Olha o tamanho da área de dano que tem isso. Então, cara, você derrota muito o inimigo tranquilo. Usando o brilho da alvorada dessa forma, cara. Então, por isso que vale muito, muito a pena você investir num clérigo nível baixo aqui. E além disso, upando mais um pouco o nosso clérigo aqui, a gente já tem acesso no nível 2 ao santuário. Pô, santuário permite com que a gente deixe algum amigo nosso imune a danos diretos nele por 10 turnos e é uma habilidade bônus, sabe? Então, a gente pode usar o brilho da alvorada e o santuário e deixar o nosso alvo, o nosso amigo do grupo, imune por 10 turnos a danos diretos, o que é muito OP, cara. E, bom, upando mais um pouco aqui no nosso clérigo, a gente vai pro nível 3, tá? Onde a gente vai ter acesso a mais um bônus muito AP, cedíssimo no jogo, que é o vínculo protetor. Poxa, vínculo protetor basicamente deixa o alvo que você aplicar imune a todos os tipos de dano. Então, olha o quão apelão você vai ficar cedíssimo no jogo. Então, legal demais isso aqui. E, bom, pra finalizar um pouco aqui, pro nível 4 eu gosto de usar paralisia, porque paralisia permite com que outros personagens dêem crítico ou silêncio também. No nível 4 a gente já tem acesso a um talento e nesse talento eu gosto de colocar sorte. A sorte permite com que eu tenha 3 pontos de sorte e consiga vantagem rolada de ataque, teste de habilidade, teste de resistência, por exemplo. Então, vale muito a pena. Você pode ativar e desativar a sorte no menu radial ou no menu normal aí, se você estiver jogando no PC, tá? E aqui a gente finaliza o nosso clérigo OP nível 4. Bom, agora a gente tem uma classe que, pra mim, é a melhor que você pode construir no jogo inteiro e cedo ela é muito roubada, que é a de armas de arremesso. Cara, eu dei 30 de dano aqui no Gish, que vocês podem ver aqui. 30 de dano, tá? E você pode dar 2 ataques por turno nível 4, né? Então você vai ter 60 de dano no nível 4. Então é muita coisa. Dá uma olhadinha o tanto de dano que eu consegui tirar aqui do invasor. Os inimigos estão nível 5, tá? E vamos montar essa build. Nível 1, a gente coloca a nossa força no 17 aqui, pra gente poder maximizar o dano de arremesso geral, tá? E a gente vai continuar um pouco o Pando aqui. Bom, o Pando pro nível 2, as armas de arremesso, no caso o Bárbaro, no caso, né? Que a gente tá utilizando. A gente vai ter o ataque temerário, que dá vantagem. E o senso de perigo, que permite você perceber coisas um pouco antes. E subir de nível, no nível 3, a gente já vai ter acesso à especialização, que a gente vai pegar aqui o Berserker. A gente vai ter o Golpe Frenético e o Arremesso Furioso, que é o que a gente quer usar. É uma habilidade bônus, então a gente pode usar duas vezes em combate, né? Uma habilidade bônus, uma habilidade normal. E o Frenesic, que seria a nossa fúria do Bárbaro, certo? E nível 4, a gente vai ter acesso, claro, mais uma vez, ao Anarquista da Taberna, que a gente utilizou lá do Monge. E isso também dobra o dano das armas de arremesso. Então, além de você ter 18 de força nível 4, você vai ter o dobro de dano e dobro de chance de acerto nível 4. Não só isso, pessoal. No Santuário Esmeralda, eu recomendo que vocês não vão até o Pântano derrotar a Bruxa ainda, porque ela vai ficar aqui no Santuário vendendo pra você, a cada nível, elixir da força gigante da colina. Que aumenta a sua força por 21. Então dá pra você estocar por nível por enquanto. Anel de arremesso a gente também consegue aqui no Santuário Esmeralda. Ele também aumenta o dano de armas de arremesso. Então são índices que a gente pode pegar bem cedo no game. Além da Lança do Retorno, que é a arma mais forte e poderosa nesse sentido, nesse momento que a gente pode comprar aqui no Acampamento Goblin. Agora, seguindo um pouco pra próxima build, que no caso a gente vai usar o Bardo, que já começa com a Inspiração de Bardo, que aumenta 1B8 o dano do seu companheiro. E além de ter proficiência com todas as armas, a gente vai colocar aqui alguns truques. Pode colocar vantagem de amigos, também é bom. Ele pode curar também, o que é interessante. Mas eu gosto de usar a Gargalhada Nefasta, que deixa o inimigo prostado por 10 turmas. Nas habilidades aqui, eu recomendo muito você colocar 16 em Carisma e 16 em Destreza. Vai ser útil. Prepara o físico. E agora a gente vai continuar upando o nosso Bardo. E no nível 2 a gente já ganha uma habilidade extremamente vantajosa pra início de jogo. Que no caso é a Canção do Descanso. Basicamente a Canção do Descanso faz o trabalho de um descanso rápido. Então com o Bardo no grupo, além de você poder bufar um ataque na galera, você pode usar um descanso do Bardo pra ter mais um descanso rápido. Então você vai totalizar 3 aí pra recuperar a vida e etc. O que é excelente também. Além do Multitalentos. O Multitalentos é uma habilidade que eu acho bem legal. Porque ela te dá bônus de proficiência em habilidades que você não tem proficiência. Então é interessante. A gente pode colocar na magia dormir aqui mesmo. Não vai fazer tanta diferença. Ou disfarce, né? Se você for querer fazer um Bardo meio Ladino ali. E no Bardo nível 3, a gente pode escolher Imobilizar Pessoa também. E claro, o Colégio das Espadas. Que permite a gente ter uma das melhores habilidades pra Bardo nesse jogo. Que é o Floreio Cortante. Que permite a gente dar dois golpes em um inimigo. Ou atingir dois inimigos diferentes. Olha só o dano que eu consegui dar. Nível 4 na Carlacha. Eu dei 45 de dano nela. Sem item nenhum. Quer dizer, eu tô usando uma luvinha que aumenta o meu ataque. Que eu vou mostrar como pega já já. Mas cara, é absurdo você dar 45 de dano sem nada, né? Tão cedo no jogo. Então vale muito a pena você montar as builds dessa forma, tá? Coloca um pouquinho de pré-digitação. Pra finalizar, a gente vai colocar aqui o nosso talento no nível 4. Recomendo no truque. Golpe certeiro, pra aumentar vantagem em rolagem de ataque. E magias. Eu gosto de colocar ou silêncio ou nuvem de adagas. Mas também deixa a região ali perto do inimigo dando dano. Que é vantajoso também em combate. E a gente vai colocar aqui no talento o nosso Franco Atirador. Que aumenta mais 10 nosso dano. E tira limites de terreno. O que é muito, muito útil. E bom, claro. Não podia faltar mais um itemzinho que a gente pode pegar aqui do bardo. É a luva da arquearia. Que aumenta mais 2 de dano de arcos e coisas curtas. A gente pode pegar aqui no Gret ou comerciante. Lá no acampamento Goblin. Só pra lembrar mais uma vez. Todas essas builds tem versões mais avançadas dela que eu fiz aqui no canal. Então vai estar tudo na descrição. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu.